Ahn... Estrauculão, eu sou o Zé Oc O Deus abençoou o Rio de Janeiro aqui mesmo De uma mulher doida, um coach no Nominado Nossa Olimpíada é essa aqui, sempre E aí, Knush? E aí, Knush? E aí, Knush? Aí, eu sou o Xamã Esse é o Knush Eu faço o Frida lá, pai Ele faz programa lá na USP Aí, se liga só Eu aqui se chamando, onde mano? Depois eu fico o Hugo, o Dangarã Que luz de você, vem de São Boçalo Eu vou te bater tanto no fico, a cara vai ficar cheia de carro Aí, se liga só, meu mano, tu é esquisito Branco, mas se parece até com o fome do Martigo Aí, olha só, essa é a minha regra Tua cara é branca, ela é de fogo Parece até um sabão em pedra Aí, ela só nem é a ideia Ficar com o bolso cheio de carro, eu te jogo lá pra plateia Depois eu vou forrar meu camarão Eu vou bater em tu com os amigos da Zona Oeste também, lá da Barão Aí, os amigos lá tem um sofá Tu é esquisito, tu vê com a cara Mas tu queria amafar Aí, eu só chamo meu mano, então filma É isso aí, parceiro Essa parada que se anima Aí, olha só, parceiro Independentemente do bagulho Eu sou o Rio de Janeiro Boa! Ah! Boa! 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 Chamazim! 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 Aí, ó! Ó! Tu quer falar de porrada, aqui tu não sustenta Claro, que tu apela pra porrada, se na língua tu não aguenta Mano, tu tem que partir pra algo bem sagaz Aqui no freestyle você não é mais Cê vai me bater, não desce eu te dizer Vou te bater tanto estudante, não vai acabar te defender Aí melhor eu tô pegando a evada Pra me chamar, você não rima nada Ah, eu vou fumar um camarão na missão Mas aqui o freestyle é o que faz bater forte o coração É esse momento, mostrando meu talento Vou desculachar no teu evento de lançamento Aí, tá vendo o que a gente faz? Aí, a part-line vem e mostra quem é o mais capaz Pra mim, tu é incapaz, você não faz isso No freestyle sabe que você não tem seu compromisso E quando eu vivo aqui nesse som Olhando a tua cara, tu parece até um pokémon, teletom O que que tu tá fazendo aqui? Aí meu nome, eu venho só pra te diminuir Tu fala que é o Rio de Janeiro, mas cê nem representa Enquanto o freestyle tu nem se sustenta Aí pra mim você é um idiota Vergonha mesmo, é chamar um merda desse de carioca Aí, pra não perder a vibe eu já volto logo Ainda mete aqueles papo lá de protocolo Mas olha se você, deixa eu te dizer Na nossa consciência no freestyle sabe que eu sei manter Pô, aqui não preciso de puta aí Até porque eu vim do tanque Enquanto eu tô aqui em campo grande Mostrando adiante no veneno O campo é grande Pega aqui seu pensamento é pequeno Aí é limitado, desciprovisado Chamanras todas relaxam Não vamos roubá-lo nem bala Aí, pra mim você não presta No freestyle sabe que chamão você nunca faz a festa Pô, na moral você nunca faz a festa Melhor você voltar a fazer uma fuma na floresta Aí chamão, rima até amanhã Tá levado no meu parceiro e tá fumando o gudão Mas você não sabe nem rimar direito Vai ser preconceito Aí é melhor saber que aqui é sem defeito Pô, tu se acha é o sagaz Bota estudante contra mim é novo Porque ele quem rima mais Aí você não rima Mano, você é um posto estudante Carregar esse merda nas costas, pô Tá de sacanagem Vem no freestyle e chamão Sabe que aqui é o estilo é uma viagem Ó a viagem Ó a viagem Ó a viagem Tá pô, é rapaz correto É restart, tipozão É sabotagem, aí Fala no som, é love story O Andy vem pra cá com a bota do Toy Story Aí, na moral Esse é que eu me pego É pique na rua aí Você não vai desenho Aí, olha só A viagem fácil Fala pro estudante Tem o post dele no teu quarto Aí, sabe parceiro Eu tenho bola Chama que representa Eu sou a nova menis Glória aí Se liga do seu corpo Isso eu represento Cê sabe parceira Que essa atitude eu sou lamento Aí, olha só Eu sou tedesco O nariz do que nos junta mais gigantesco Aí Tô construído na vinícola Aí Quero manifestar então Faz a matrícula Aí Feio pra cacete Acaba o cultivar E arrasta essa tua cara lá no catete Aí Essa aqui é a história Cê sabe meu irmão Que eu faço essa análise Incomendatória Com os amigos no canto Eu fumo um Falou do lançamento Até hoje Você não lançou nenhum Aí Eu sou da vista Eu sou da vista Eu sou da vista Me emprego as capas de revista Aí Penseiro Olha só Tu vai pro Red Tube Aí tem ninguém que lança Outro no YouTube Aí Se liga só Desculpa se eu gaguejei Às vezes eu fumo Sabe que eu pestelejei É tudo de freestyle Essa aqui é a parada Eu vim pra cá Confio você mesmo Com essas rimas decoradas Boa Boa